A vida da gente é um projeto de liberdade e nesse projeto de liberdade tem uma escolha e a gente faz escolhas. Eu não caí numa entidade de classe por acaso, o ser político ele se constrói ao longo da vida. E eu acho que enfrentamento a isso na busca de uma maior justiça social se dá pela luta coletiva. Eu nunca abandonei isso e vou morrer defendendo isso. Ou seja, eu nunca fui uma pessoa que me pus à venda por nada. Foi fundamental para mim me sentir como sujeito de uma história em que eu acreditava que podia ser construída. Assim como dizia o Paulo Freire, né? Então, é na luta que nós também nos educamos. Que estar dentro de uma entidade sindical permite, a quem se permite, olhar, vai olhar de forma muito diferente muitas coisas. Por exemplo, vai olhar muito diferente a universidade. Vai olhar muito diferente as relações de poder que se estabelecem dentro da universidade. Eu acho que a nossa universidade pública, se ela existe hoje, da maneira como ela está posta, com as dificuldades, ela existe também, em grande parte, pela luta que se deu no sindicato. Se eu sou educador hoje, é um simples professor, tem a ver também com essa construção que sempre foi não paralela, conjunto ao sindicato. Então, me parece que, inevitavelmente, eu não vejo ainda hoje uma outra possibilidade. Principalmente quando se trata de enfrentamento político, de uma melhoria de qualidade de vida, que não seja dentro do movimento sindical. Sonhar, ter utopia, que isso nos ajuda a caminhar cada vez mais. E, às vezes, nós concretizamos o sonho, outras vezes não. Mas eu acho que, enquanto ele é um sonho, a gente tem que andar atrás dele. Impactou toda a minha trajetória. Me fez cada vez mais convencida de que a saída, para nós superarmos as limitações históricas que nós temos, a saída, ela é a saída pela luta coletiva. Nós ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos 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 O que é isso?